A proposta de lei que agora discutimos coloca em causa os procedimentos gerais de proteção das reservas nacionais estratégicas do país. Veste uma capa de aceleração da execução do CREN, mas deixa à mostra a ligeireza com que é feito. O atraso na execução do CREN é uma das marcas do governo de José Sócrates. Sempre dissemos que o CREN seria um importante instrumento que permitiria o relacionamento económico. E sempre exigimos, o Bloco de Esquerda sempre exigiu ao governo que criasse medidas que corrigissem o atraso da execução do CREN. Esta autorização legislativa do governo reconhece estas dificuldades que têm sido apontadas. Contudo, coloca na criação de um regime especial de expropriações a solução para parte deste problema. Sob a capa da ligeireza dos procedimentos, o governo repete para esta autorização legislativa os mesmos erros que já foram apontados no passado. Aliás, este documento é a repetição da autorização legislativa dada para as expropriações ao abrigo do Plano Nacional de Barragens. Isto, apesar do próprio Código de Expropriações já conter condições de urgência no próprio artigo 15º. A ligeireza dos procedimentos que é defendida é realizada sem ter em conta elementos essenciais. Deixa de ser necessário, por exemplo, o estudo de impacto ambiental, mesmo que legalmente exigido. A programação, a calendarização da atividade. A agilização de procedimentos administrativos é transformada em ligeireza política quando se coloca em causa a diminuição dos regimes gerais de proteção aplicados à Reserva Agrícola Nacional e à Reserva Ecológica Nacional. A ligeireza é tanta que as CCDRs têm apenas 15 dias para se pronunciarem sob as ações de minimização necessárias à execução da infraestrutura. Sabendo que os meios da CCDRs são reduzidos, o que temos em cima da mesa é o convite ao livre-arbítrio das entidades executantes das infraestruturas. Em segundo plano ficam os valores que a REN e a RAN defendem. E se esta é a realidade para a REN e para a RAN, o mesmo se passa com o património cultural. O Instituto de Gestão de Património Arquitetónico e Arqueológico tem os mesmos 15 dias para se pronunciar com as dificuldades de estrutura ainda mais reconhecidas. Para concluir, a proposta em cima da mesa reconhece as dificuldades que o Governo tem tido na aplicação do CREN, mas traça caminhos errados para a aceleração da sua execução. Obrigado. Obrigado.